E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile E nós vamos fazer aqui o último desafio, o desafio número 6 da Bruxa Onírica Então aqui é o seguinte, aqui é permitido você escolher 4 heróis Então tá bem variado gente, eu vejo umas combinações bem estranhas É lógico, você tem que ter um tanque, que pode ser a Cavaleiro Rosa ou o Arauto da Luz Tem que ter um atirador, então geralmente o pessoal usa esse aqui, a Incineradora, Canha das Neves ou a Perseguidora Tem que ter um Healing, que é a Primadona Aí depois outro, tipo, eu vi que ou eles colocam esse aqui, esse Corvo Negro Ou usa o Trickster, Trapaceiro Ou, não sei, no meu caso eu botaria um tanque, né? Mas vamos tentar uma combinação que o pessoal tá fazendo Que é usar o Trapaceiro Então, vamos usar essa combinação, né? Vamos ver se dá Se não der, eu vou usar a minha combinação, que é botar mais um tanque, que é a Cavaleiro Rosa, né? Eu vi outros colocando, tipo, Bruxa Boneca Bruxa Boneca também é boa, porque Ela estuna, né? Os inimigos Tô vendo que não tá dando tão certo não isso aqui, ó Belezinha Vou pegar mais Mas, opa Vou matar a Rainha das Neves Bom, por enquanto tá indo Deixa eu pegar isso aqui Estunar ela E... Será que morreu? Ai, caraca, quero matar ela, velho Morreu Bom, última fase, vamos ver Tenta matar Tenta focar nos heróis, tá? Nos heróis inimigos Ó Ai, caraca O primeiro eu matei esses aqui Porque eles estão muito próximos Hum, pera o que eu mato Quem é que eu mato? Tem algum herói aqui? Ah, ela vai me dar problema Ela vai me dar problema Mas, vamos matar esse aqui Vamos, vamos, Bruxa Onerica Cara, ferrou Eu tinha que ter matado a Tanque Primeiro Ah, vou ativar o modo automático Ah, caraca Foi, 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 foi Isso Acho que foi Acho que foi, gente Foi Cara, não sei Os desafios ilimitados Tão fáceis esse ano Não sei se é impressão minha Então, foi nessa combinação Aralto da Luz Primadona Perseguidora E Trapaceiro Se eu não der Eu botaria mais um tanque Colocando talvez A Cavaleiro Rosa Tirando o Trapaceiro Então Conseguimos aqui Todos os desafios Como vocês sabem Eu já tinha aqui A heroína Então só aumentou Eu só preciso de mais 10 Para poder upar ela Ela tem a parte de treinamento Magus HP Magus Attack Então é uma boa heroína Mas Para você Tipo O pato é o level máximo Que é o dourado Você vai ficar séculos Fazendo esse desafio limitado Ou você tem que botar grana Então Acho que é isso Espero que vocês gostem Dessa gameplay Deixe aquele like maroto Ou dislike Comenta com a perda dele E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal